E esse tipo de personagem sempre existiu na história do Brasil. Não é incomum que exista hoje novamente. É uma espécie de bobo da corte que vive da chabuzice eterna para prestar serviços ao poder e ganhar dinheiro. Ele tem um envolvimento óbvio nas fake news, nos impulsionamentos, no patrocínio, no incentivo à mentira. Ele tem um envolvimento óbvio no gabinete paralelo e ele, negacionista que é, quando houve a oportunidade de ganhar dinheiro vendendo vacina, ele também se entregou a esse negócio, juntamente com o Carlos Luísa. E para beneficiar, precisa. Porque naquele caso da Covaxin, que a Câmara chegou a aprovar a autorização para a venda de vacinas à iniciativa privada, o que foi barrado pelo Senado Federal, eles se envolveram diretamente nisso. E a Precisa chegou, inclusive, a fazer alguns negócios que hoje os compradores reivindicam na Justiça o direito de desfazer esses contratos e receber a parte do dinheiro que foi adiantada. Nós já estamos acostumados com esses bobos da corte. Esse não será o primeiro nem será o último. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Obrigado.